Música Trabalha Fábio, vamos trabalhar Vamos, vamos Fábio, vamos Fábio, sai daí Sai daí Sai Fábio, porra, vamos trabalhar meu, cara tão ligeiro e aí Vamos, vamos, faz isso Tem que empurrar, vamos Continua, vamos, sequência, vamos, trabalha Sai daí, Fábio, sai daí, sai das cordas Isso, vai te sair, vamos, vai te sair, Fábio, vamos Isso, vamos Vamos, 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 vamos Trabalha Fábio, isso, trabalha Fábio, trabalha Já é, Fábio, tá daí E se quiser confundar só a mão E se o с senhor também entende se Pega o meu blog, você pega o meu blog E se o senhor forcardou isso E se o senhor tem outro E se o senhor tem outro Vamos lá, vamos lá.